Saudações a todos amigos, depois de uma pequena pausa, estou aqui novamente com um novo vídeo de cativeiro. Você pode se juntar a nós assinando o meu canal para episódios futuros. Não é muito difícil apertar o botão vermelho abaixo, a maioria dos espectadores está assistindo sem se inscrever e desconhece. Em termos de ser um pouco de apoio, eu ficaria muito feliz se você se inscrever e gostar do vídeo, vamos começar o vídeo imediatamente, meus bebês. Na série de cativeiro, os acontecimentos entraram em uma situação diferente. Orhun agora desistiu de Hira. Ele percebeu que nunca mais a conquistaria. E essa situação fez com que ele seguisse outro caminho. Isso o fez pensar que Hira poderia ser mais feliz deixando a mansão. Mas ele estava errado. Hira não ficou satisfeita com essa situação. Porque ele também não queria que Orhun fosse embora. Mas ele não podia dizer isso a ela. A FIFA, por outro lado, ficou muito brava quando soube que seu filho iria embora. E ele imediatamente usou essa raiva contra Hira. Ele estava culpando Hira pela saída de Orhun. Orhun está indo embora por sua causa. Você veio de novo e estragou tudo. Chamei você aqui pela Ali. Tudo o que você tinha que fazer era cuidar dele. Mas você colocou os olhos em Orhun novamente, como de costume. E você perturbou nossa paz novamente. Meu filho agora está saindo desta casa por sua causa, ele disse, gritando. A FIFA ficou furiosa. Hira, por outro lado, ficou surpreso como responder a essa situação. Hira tentou se defender dizendo que eu não mandei ela ir embora. Ele ficou bravo com Hira, dizendo que você não pode pedir isso em a FIFA de qualquer maneira. Mais tarde, Orhun, que ouviu esses gritos, foi até a cozinha e perguntou à mãe o que ele estava fazendo. Eu te disse que é minha decisão sair desta casa. Eu disse para você não falar com Hira sobre isso. Achei que tínhamos acabado de conversar e encerrado essa questão, disse Orhun. Ele estava com raiva de sua mãe por gritar com Hira. Em a FIFA, não, eu não fechei o assunto, ele disse que eu não quero que você vá embora. Em Orhun, ele mostrou claramente sua atitude dizendo que eu havia tomado minha decisão. Hira, por outro lado, queria se envolver na conversa aqui. Você não precisa fazer isso. Posso ver ali durante o horário escolar. Ele está melhorando a cada dia, de qualquer forma. Ele disse que você não precisa ir para isso. Em a FIFA, sim, essa é a coisa mais precisa, e ele aprovou a observação de Hira. Orhun, por outro lado, se opôs a ambos. Não, o melhor é que estou indo embora, estou fazendo isso pelo bem da Ali. Não toque mais nisso agora. Não quero que Ali viva em um ambiente necessário. Ele disse que o assunto está encerrado. Então a FIFA saiu de lá com raiva. Por outro lado, Kenan agora percebeu seu erro. E ele admitiu que estava apaixonado por Nurxa. E ele fez planos para contar a ela sobre essa situação. Ele não sabia como Nurxa reagiria. Por isso ele estava tão animado. Mas ele não queria se apressar. Ele gradualmente explicaria seus sentimentos a Nurxa. E essa situação ia ser difícil para ele. Mas desta vez ele foi resoluto em seus sentimentos. Agora, um verdadeiro caso de amor começará entre Nurxa e Kenan. E acho que essa situação vai ser muito boa para os dois. Orhun, por outro lado, agora entende seu erro. Por isso ele começou a se arrumar. Orhun, que entende que Hira precisa de tempo, vai ficar longe dela agora. Porque a proximidade de Orhun com ele não faz nada além de abrir suas feridas. Orhun tomou uma nova decisão levando em consideração todas as situações. Quem sair da mansão vai querer dar tempo a Hira. É por isso que ele contou a todos sobre sua decisão de deixar a mansão. Orhun, que foi firme em sua decisão, agora tocou o coração de Hira de uma maneira boa, pelo menos um pouco. O olhar confuso de Hira estava dizendo a Orhun para não ir, ficar, mas a raiva nele não diminuiu. Por outro lado, ele chegou à decisão de falar com Afifi Orhun, que se opôs à decisão de Orhun. No entanto, ele não poderia retirar Orhun de sua decisão. Orhun não escuta mais ninguém e seu único motivo é fazer as pazes com Hira. A tensão continua aumentando na série e bondagem. Por favor, não se esqueça de se inscrever no meu canal para assistir aos novos episódios. A saída de Orhun da mansão não ajudará Afifi e Neva. Por outro lado, embora ele esteja com raiva de Orhun, Hira realmente não quer que Orhun vá embora. Então, o que vai acontecer nas novas sessões? Em primeiro lugar, ele está tentando ficar perto de Neva Orhun, que se descreve como uma boa pessoa. Portanto, essa situação pode ser usada de duas maneiras à sua maneira. Sinto que estou ouvindo o que você está dizendo. Do jeito que está, a saída de Orhun da mansão combina com os negócios de Neva e não. Mas agora não se sabe ao certo o que Neva fará. Mas há duas possibilidades. A situação prioritária é acalmar o fogo no coração de Neva Hira, que conta alguns fatos à sua maneira. Dessa forma, Hira impedirá que Orhun saia. Ou quando ele conta alguns fatos à sua maneira, a raiva de Orhun arrasta Orhun para sua vida sombria. Assim, Orhun para de sair da mansão. No entanto, seria um grande golpe para Orhun e Hira ouvirem Neva novamente. Porque aquele que parece um anjo da mansão Neva é o verdadeiro inimigo. Outra possibilidade é que o Neva se aproxime de Orhun. Dessa forma, ele apoiará Orhun a deixar a mansão. Então ele tenta estar ao lado de Orhun. Ele convence Orhun com a mentira de que o ajudará a se reconciliar com Hira. Assim, ao ficar ao lado de Orhun, ele dá essa situação para uma caneta diferente. Ele destrói todas as esperanças restantes de Hira fingindo ter um relacionamento com Orhun de longe. Portanto, agora temos que esperar todo tipo de mal do Neva. A tensão continua aumentando na série Bondage, inscreva-se no meu canal para assistir aos novos episódios. Aliás, na série Bondage, a decisão de Orhun de descampar pode ser impedida em Afifi. Ele pode avisar Orhun revelando o estado de saúde de Alip Soron. Quando isso acontece, Orhun pode parar de ir. No entanto, todos os fatos serão revelados em pouco tempo. Em um futuro próximo, a máscara de Neva cairá. Porque toda verdade sai um dia. O que acontecerá na sequência de Bondage onde as respirações são tiradas? Por favor, não se esqueça de assistir ao vídeo até o final para encontrar respostas para as perguntas que você está se perguntando. Que comecem a curtir o vídeo Quem Quiser o Amor de Orhun e Hira. Veremos isso nas sessões a seguir. Por favor, comente abaixo seus pensamentos sobre essas situações. Se você não se inscreve no canal, pode ser informado sobre novos vídeos se inscrevendo abaixo. Fique ligado nos detalhes do novo episódio. Por outro lado, Kenan continua sua conversa com Yakup na oficina do Mestre Yakup. Kenan disse a Yakup que Narsa me verá como um homem instável. Kenan disse a Yakup que preciso tomar a decisão certa o mais rápido possível. Mais tarde, Kenan deixou a oficina de Yakup e Usta. Narsa está chorando e triste no escritório. Narsa pensa sobre suas experiências anteriores com Kenan. Narsa falou consigo mesma e disse, estou tão entusiasmada com esse amor. Narsa evitará chegar muito perto de Kenan de agora em diante. Narsa saiu porque estava entediada no escritório. Kenan e Narsa se conheceram na rua. Kenan e Narsa trataram-se com frieza e disseram que tinham algo a ver um com o outro. Kenan sentou-se num banco do parque e começou a pensar no que fazer novamente. Kenan falou consigo mesmo e disse, com certeza resolverei este caso. Os funcionários da Konak levaram as malas de Orhon para o jardim. Neva assiste aos acontecimentos com prazer. Neva conversou consigo mesma e disse que era hora de fazer um plano melhor. Por outro lado, Narsa está tentando trabalhar no escritório e se concentrar no trabalho. Depois de um tempo, Kenan chegou ao escritório. Kenan deixou um buquê de flores na mesa de Narsa. Narsa olhou surpresa para as flores e Kenan. Narsa perguntou a Kenan por que você me comprou uma flor? Ao passar pela floricultura, Kenan disse a Narsa, queria comprar uma flor para você. Narsa agradeceu a Kenan e colocou as flores no vaso. Depois que Orhon sai da mansão, Hira caminha triste e pensativamente pelo jardim Konak. Hira se lembra das palavras de Orhon de que deixarei a mansão e fica um pouco triste. Depois de sair da mansão, Orhon foi para a beira-mar com seu carro. Depois de observar o mar por um tempo, Orhon entrou no carro. De repente, alguém atrás do carro fez um movimento e deixou Orhon inconsciente. Por outro lado, continuam a trabalhar no escritório. Narsa falou consigo mesma e disse, Kenan não pode me enganar com uma flor. Kenan, por outro lado, falou consigo mesmo e disse, Não poderia enganar Narsa com uma flor, acho que deveria fazer algo mais especial. Do lado de Demir Hanli, Orhon está sendo mantido em cativeiro por dois homens. Depois de um tempo, Orhon começou a ficar sóbrio. Orhon está sentado em uma cadeira com as mãos amarradas. Orhon perguntou aos homens, O que vocês querem de mim? Quem são vocês? Um dos bandidos apresenta atitudes psicopatas e tenta atacar Orhon. Mas Orhon insulta destemidamente os bandidos, sem medir palavras. Os bandidos saíram da sala para evitar mais tensão. Orhon começou a fazer um esforço para se livrar das cordas as quais estava amarrado. Finalmente, Orhon escapou das cordas e se escondeu entre os materiais do armazém. Os bandidos entraram no armazém e ficaram muito assustados quando não conseguiram ver Orhon. Orhon de repente saiu do esconderijo e começou a bater forte nos dois homens. Mas como os vilões eram duas pessoas, eles fizeram um movimento e deixaram Orhon inconsciente. Depois de um tempo, Orhon acordou e perguntou aos bandidos quem é seu chefe. Um dos bandidos disse a Orhon que ele foi sequestrado devido a um concurso. O bandido disse a Orhon que se você desistir da licitação, poderá ficar livre. Orhon disse com raiva aos bandidos, digam ao seu chefe que não vou desistir da licitação. Os bandidos amarraram Orhon na cadeira novamente. Na mansão, Hira cortou o dedo com uma faca porque estava distraída enquanto preparava comida para Ali na cozinha. Alize disse a Hira, não fique muito triste, Orhon deixou a mansão de boa vontade. Hira disse a Alize, este incidente me abalou profundamente. Como Hira estava pensativa e triste, ela saiu da cozinha e foi para o jardim. Afifi, Perian e Neva conversam na sala. Perian disse a Afifi que Orhon também deixou a mansão. A frase usada por Perian deixou Afifi muito irritado. Afifi respondeu a Perian com palavras duras. Afifi disse a Perian, não volte a fazer frases tão absurdas. Naquela altura, Seviket disse a Afifi que o senhor Orhon não poderia ser contactado. Afifi começou a falar com medo, perguntando onde está meu filho? Afifi saiu imediatamente do salão e foi para o jardim Konaki. Afifi conheceu Hira no jardim Konaki. Afifi disse a Hira que Orhon saiu de casa por sua causa. Afifi disse a Hira que Orhon está fazendo coisas que nunca fez na vida por sua causa. Hira disse a Afifi que fiz um grande esforço para evitar que Orhon saísse da mansão. Hira disse a Afifi, estou nesta mansão apenas por causa de Ali, não coloque mais pressão sobre mim. Enquanto Hira saía de Afifi, Afifi segurou o braço de Hira. Para Afifi e Hira, o azar nunca parou desde que você veio para esta mansão. Afifi disse a Hira, você só serve para Ali. Eu gostaria de nunca ter convidado você para a mansão. Afifi deixou Hira com raiva. Mais uma vez, como sempre, Hira foi a culpada deste incidente. Já era noite e Hira foi para seu quarto de hotel. Hira ligou para Orhon muitas vezes porque estava curiosa sobre ele. Hira começou a chorar porque não conseguia falar com Orhon pelo telefone. Aconteceu no dia seguinte. Como sempre, Hira saiu do quarto do hotel para ir para a mansão pela manhã. Mas os bandidos sequestraram Hira à força.